12 horas e 38 minutos em Manaus, olha, a gente traz pra você agora uma fiscalização em estabelecimentos comerciais realizada pela Devisa. Quem acompanhou e traz as informações pra gente é a repórter Marquilze Pereira na tela da comunidade. Marquilze. Pois é, geralmente quando a gente vai ao supermercado, a gente se preocupa com o preço e com a validade do produto. Só que tem muito mais coisa que o consumidor aí precisa ficar atento. Produtos que precisam de refrigeração, como legumes, verduras, frutas, por exemplo, precisam estar na temperatura ideal. Até mesmo os congelados. Hoje a Vigilância Sanitária tá fazendo uma fiscalização nos supermercados da capital. Aqui, ó, dá uma olhadinha aqui pra gente rapidinho. O que é isso aí que você tá dando uma olhada? É um hambúrguer bovino. E o que é verificado na hora? Temperatura, né? A temperatura, porque ele tem que estar na temperatura correta pra poder... Se não tiver, recolhido. É, se não tiver, tem que recolher, porque senão a gente tá impróprio pra consumo. Pois é, e não é só isso. Os fiscais verificam tudo. Dos produtos congelados aos vendidos já embalados. Como alho, por exemplo. Por que que esses pacotes de alho estão aqui no seu carrinho já? Esses pacotes de alho foram encontrados com mofo. Com mofo. Eu acho que por descuido da administração, ou o cliente chegou e furou o saco e entrou o ar. Deu mofo e encheu de bichinhos. Então, ele tá impróprio pra consumo. Vai ser inutilizado. Ele tá dentro da validade, mas vai ser inutilizado, porque tá impróprio pra consumo. Ok, obrigada pelas suas informações. A fiscalização é feita em vários supermercados. Onde é encontrada alguma irregularidade, o proprietário é autuado. Claro, ele tem um prazo pra defesa. E pode conversar também pra não ocorrer tudo isso. Mas o principal fiscal é o consumidor. As denúncias podem ser feitas nesse telefone aqui, que aparece na sua tela. Marquilze Pereira, para o Agora. Obrigada, Marquilze, trazendo as informações pra gente aí dessa fiscalização. Lembrando os detalhes do que foi aprendido, de quais estabelecimentos foram autuados. Você confere no Jornal em Tempo de hoje, às 6h20. Lembrando que na semana passada, uma outra fiscalização em 12 supermercados autuou aí 11. E dessa vez não deve ser diferente. Quem realmente estiver fora da irregularidade, quem estiver cometendo algum tipo de irregularidade, deve ser autuado e o consumidor é o principal fiscalizador. Apareceu ali o número do PROCON. Você pode participar e fazer a tua denúncia, porque esse é o nosso papel, tá certo? E aí a gente tem agora uma dica, né, falando aí de fiscalização, né, de denúncia. A gente também tem que fiscalizar a nossa beleza pra ficar em dia. E aí é sobre esse assunto que eu tenho uma dica pra você. Vem aqui. Você que está acompanhando o programa da comunidade, para tudo e anota essa dica aí que eu tenho pra você. Dê adeus às celulites em até 8 semanas com a ajuda do Imecap Celute. Vejam o depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imecap Celute. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de cuidar da minha saúde. Mas chega uma hora que é inevitável, começa a aparecer algumas celulites. Enfim, eu comecei a ficar muito preocupada, parei com a minha rotina. Foi quando eu conheci o Imecap Celute. Comecei a tomar as cápsulas e passar o creme. E depois de mais ou menos um mês e meio, eu comecei a ver resultado. Então eu tô gostando bastante. Viu só? Imecap Celute funciona mesmo. Imecap Celute é completo. É o único a unir cápsula e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo o aspecto casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura, eliminando assim as celulites. E estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Celute. Comprove você também. Imecap Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite troque de farmácia, mas não troque de produto. Imecap Celute tem a garantia de qualidade. Dive com Farma. Doze horas e quarenta e dois minutinhos. No início do programa, nós falamos aí de que daríamos, né, iríamos sortear aí um carregador portátil. Vem aqui, seu Carlinhos, comigo. Um carregador portátil da Bibicel. Está aqui, esse aqui, que facilita a vida de muita gente para quem tem aí o aparelho descarregado e depende de tomada. E aí o ganhador foi do Rio Piorini. Nós já estamos estourados, dois minutinhos aí, o programa da comunidade, mas deu tempo de falar de tudo, né? E aí o ganhador vai receber a ligação da nossa produção e aí marcar o dia para ele vir buscar aqui esse carregador portátil. Mostra aqui, seu Carlinhos, da Bibicel, está certo? Doze horas e quarenta e três minutinhos. Nós encerramos o programa da edição de hoje, dessa quinta-feira, com fotos e vídeos do WhatsApp. Até amanhã. Beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho